A SLC tem isto como um reconhecimento pelo seu trabalho. A SLC é pioneira na abertura de capital, foi a primeira empresa a abrir o seu capital em 2007. E desde então nós temos investido mais de 200 milhões de reais a cada ano em compras de terras, aumento de área plantada. Sendo que hoje temos 309 mil hectares de áreas próprias e vamos plantar nesta safra que se iniciou 280 mil hectares. Nós desde a abertura de capital, quando nos preparamos para a abertura de capital, sempre levamos a mensagem aos nossos investidores de que nós queríamos ser a melhor empresa do setor no mundo. Temos trabalhado para isso, temos sido muito bem reconhecidos no mundo inteiro, tanto é que hoje 90% dos nossos investidores são estrangeiros. Apenas 10% são investidores brasileiros. Nós temos repetidamente ganho, em 2010 nós além de ganharmos o prêmio de grãos, fomos a melhor das melhores e a nossa meta é voltar a ser a melhor das melhores.